Olá, boa tarde a todos. No Conversa Pública de hoje, nós vamos falar com Lala Williams. Ela veio dos Estados Unidos para realizar a missão internacional Reach Out aqui no Brasil, um evento para as Olimpíadas que vai contar com a participação de grandes atletas. Boa tarde, Lala, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Lala, para a gente começar então o nosso bate-papo, como se deu o início desse projeto? O Dr. Meens, ele é o fundador e a pessoa que iniciou esse ministério, que é um ministério baseado em esportes, em Olimpíadas e para atletas. O ministério em si começou 40 anos atrás, mas na prática mesmo, em relação a ser um ministério diretamente focado nos atletas, começou há 36 anos atrás. e a cada 4 anos ele tem os voluntários e toda a estrutura e o esquema para focar os atletas. E agora estamos no Rio de Janeiro e vamos estar ministrando a nona Olimpíada. Temos atletas por todos os lugares do mundo. Temos também voluntários que vêm de todas as partes do mundo, inclusive. E o que estaremos fazendo aqui no Rio de Janeiro por 3 semanas é o seguinte. Estaremos ministrando e cuidando dos atletas num espaço que nós chamamos de Centro de Hospitalidade dos Atletas, na Barra da Tijuca. Nós teremos 11 eventos e teremos eventos de dia, diurno e eventos noturnos. O nosso foco é as crianças do Brasil. E ministrando a essas crianças o amor e o cuidado de Deus e dando a elas esperança e um futuro. E nós temos um evento que ainda teremos o cronograma desse evento que chama No Caminho Certo. Durante o projeto terão vários tipos de eventos e um deles é chamado de Right Track. O que seria esse evento? O que será feito nele? Uma das coisas que esse evento vai trazer muito forte são essas ministrações e esse evangelismo às favelas. Uma das coisas que vai acontecer é nós vamos trazer presentes, camisetas, bolas e a interação das crianças com esses atletas. E depois que esses atletas e voluntários já estiverem interagindo com essas crianças, aí sim nós entraremos no território de falarmos sobre Deus. O Centro de Hospitalidade dos Atletas também é no mesmo lugar na Barra da Tijuca, que o endereço está no site. E esse lugar é basicamente um refúgio para os atletas. E é claro, num evento como esse e na magnitude dos atletas que vêm, a gente sabe que a mídia, os fãs, a multidões, né? Querem seguir e querem chegar nessas pessoas. Obrigada, Lala, foi um prazer conversar com você. Eu me diverti muito nesses dias que eu estou aqui, vocês são um povo lindo, abençoado. Muito obrigada e tenham todos um lindo dia. Bom, e o Conversa Pública de hoje fica por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!